Como que é feita a carga de fluido refrigerante de um sistema desse? Ele vem num cilindro igual a gente usa. Como que é inserido essa amônia no sistema? Pelo tubo de sucção, da mesma maneira que um sistema de compressão de vapor normal? Como que é feita essa carga de fluido? Bom, vamos lá. No sistema industrial a gente está falando de volumes muito maiores. Uma quantidade de fluido muito maior. Então um cilindro regular, um cilindro de fluido refrigerante é um cilindro de 80 quilos. Muito bem. A título de comparação, só para vocês terem uma ideia. Eu falei, a gente estava falando, por exemplo, da purga de ar. Ela ser feita com um equipamento chamado purgador de ar automático. Que vai tirar o sistema em funcionamento da saída do condensador na linha de líquido e vou estar tirando esse ar. Isso é magnífico, tá? Isso é magnífico. Isso é lindo. Só que nem todo o sistema tem, tá? Nem todo o sistema tem. E aí o que acontece? Quando o cara faz manutenção, o cara vai fazer uma limpeza de filtro. Ou eu tenho que fazer uma purga manual. Ou eu não tenho um equipamento que tenha capacidade adequada para tirar todo o ar. Então a máquina que ele tem lá, ele tem um purgador, só que um purgador pequeno. Que não tem capacidade. Então o que significa o que? Ele vai ter que, em algum momento, tentar tirar o ar de uma forma manual. E aí, na hora que ele vai tirar, no mesmo lugar que ele tirou esse daqui numa situação automática. E se ele tirar, no sistema, num purgador automático, ele está tirando o ar. Mas vai vir alguma coisa de bolha de vapor de amônia? Vai. Só que o que o equipamento faz? Ele condensa o vapor de amônia que vier junto com o ar e retroalimenta, reutiliza. Já vai no tubo de inserção. Ele vai reutilizar, vai usar no próprio equipamento para fazer a refrigeração dele. Então você não perdeu. Só que quando o cara faz uma purga dessa manual, o que acontece nisso? Ele joga a manhã fora. Então, a título de curiosidade, os equipamentos antigos e equipamentos pequenos, quando você ou não tem purga de ar automática, ou tem equipamento pequeno, ou você precisa fazê-lo de forma manual, as plantas, no geral, você joga amônia de 500 a 1.000 kg de amônia por mês fora. Significa que por mês eu tenho que repor de 500 a 1.000 kg. Bom. Por mês? Por mês, por mês. Então o cara tem que casar com a amônia. Então, a amônia já foi muito barata, cara. No passado, a amônia era muito barata. Hoje, por conta da guerra na Ucrânia, a Rússia e tudo mais, hoje custa aí... Estava custando 14, abaixou. Você acha aí por 10, 10 reais o quilo. É muito mais barato que o malucarbonato. Está bem mais barato. É, mas se tratando de meia tonelada, isso aí dá uma besteirinha boa. Para a indústria não faz cosquinha, né? É, de 5 a 10 mil reais você está gastando minimamente com fluido refrigerante. Só que você tem uma outra questão. A questão é exatamente o seguinte. A amônia é um produto controlado. Então, toda vez que você vai comprar, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma autorização com a Polícia Federal para poder comprar amônia. E na hora que você está jogando essa quantidade de amônia fora, o que você está fazendo? Amônia mais água vira hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio, ele é o quê? Ele é um alcã extremamente forte. Que se você jogar no seu tratamento de efluente ou jogar no rio, você vai contaminar o rio. Vai contaminar a estação de tratamento de efluente. Então, tudo isso é um problema. Então, eu não posso jogar direto. Eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter que jogar um ácido para neutralizar. Você gasta o seu produto. Então, assim, jogar essa amônia fora é um problema para comprar, um problema para tratar. E hoje a amônia está mais cara. Mas isso é compensado na relação de compressão. Não, sim, sim. Com certeza é um fluido interessante. Mas existem estratégias, como, por exemplo, uma purga de ar automática. Uma purga de ar automática, só para você ter uma noção, com purga de ar, eu tenho uma situação que ele vai estar perdendo 3 gramas por dia. Ah, então, que boa. O cara vai gastar 10 cruzeiros por mês. Muda tudo. Muda tudo. Com uma purga automática, com equipamento de capacidade. Que é que você fabrica. A gente fabrica. A gente tem... Hoje, nós somos líderes absolutos nesse mercado. Na América do Sul, a gente vende centenas dessas máquinas por ano. Estão funcionando. Só para ter uma noção, aquilo que ela economizou, o ano passado, a gente economizou mais de 200 milhões de reais em energia elétrica com essas máquinas que estão instaladas só as do ano passado. Não é o que está tudo instalado. Só as que a gente vendeu o ano passado, economizou 200 milhões de energia elétrica. Caralho. É, porque o transporte é muito grande, né? As condições de energia, de envolvida, são muito grandes. Qualquer frigorífico aí tem aí uma conta mínima de um milhão de reais de energia elétrica ligada à refrigeração. Então, qualquer coisa que eu tenho... Vamos lá. Eu tenho 8%, 10% de energia elétrica, significa o quê? Cara, 100 mil reais. Então, é muita coisa envolvida. Já dá para me almoçar, 100 mil. Já dá, já dá para brincar um pouco. Mas voltando só para que eu puder, para não te deixar no vácuo, no geral, como a quantidade é muito grande, no geral, você não faz com cilindro. Você contrata aí, às vezes, um caminhão, ele vem com um sistema de bomba, basicamente você tem aí, você fecha o teu reservatório de líquido e manda ele direto para o sistema, para o separador de líquido que está alimentando o sistema. Quando ele volta, vai caindo no reservatório.